Oi gente, aí tudo bom com vocês? Hoje vou mostrar uma loja que, meu Deus do céu, é mais uma loja Clearance, é meu povo, se você não sabe o que é uma loja Clearance, tá dando bobeira, em Orlando tem várias lojas Clearance e a loja de hoje é a America Eagles Clearance, lembrando que aqui é um pouquinho de sorte pode ser que você achar algo bom, pode ser que não, e ó, vamos lá já mostrar, mas antes não se esqueça de se inscrever aí no nosso canal, curtir, comentar aí lá no nosso Instagram, que lá a gente dá essas dicas em tempo real, né Larissa? Talvez você tá vendo daqui um mês, daqui dois meses, lá no Instagram a gente sempre tá atualizando os melhores lugares em Orlando pra se fazer compra, é meu povo, algumas coisas a gente dá até em primeira mão, mostrando assim, ó, ai meu Deus do céu, vocês vão ficar loucos, sigam a gente lá e vamos lá, vamos parar de enrolar e vamos ver como que é uma America Eagles Clearance. Bom, mas ó pessoal, isso aqui é a America Eagles de onde? Do Marketplace, que ela é Clearance, ela é totalmente diferente das outras lojas dos Altas, ela tem uns modelos mais assim, mais ou menos, vai ser muita coisa bonita, então tem algumas calças jeans aqui, modelos mais bonitos, por 25 dólares, calma que lá no fundo da loja tem modelos mais baratos, ó, tem umas camisas assim, né, 10 dólares, depende do seu gosto, você acha bonito ou não, polo aqui é o lugar mais barato dessa marca se você gosta, ó, 15 dólares, tá bom? Tem essas cores aqui e branca também, a branca é super bonitinha, bermuda, 15 dólares também, ó, tem várias cores, ó, chinelo assim pra você que gosta, 7 dólares também, E aí você vai andando, ó, mais polo aqui, não é polo, é polo, é uma camisa também diferente, ela custa 15 dólares, e aqui ó, vários modelos de calças jeans por 25 dólares, aí depois desses modelos que tem até ali pra você ver, tem as araras, qualquer calças aqui, são as cores mais diferentes, né, 15 dólares, 15 dólares e já já mostra a parte feminina, tá? E algumas camisas aqui, ó, nesse estilo assim, básica, 10 dólares, então, ó, você vai andando assim, vai vendo, ó, tem umas aqui de festa junina, né, brincadeira, gente, é a piada que eu faço sempre, a gente tá perdendo a graça, 7 dólares, E aí você vai andando, ó, mais coisas ali, as calças jeans, todos os modelos que eu falei pra vocês, então tá bom, ó, 25 dólares ali, tá bom? Então você vai andando aqui, ó, mais polo por 10 dólares, aqui já tem outras cores, ó, então tá bom, ó, olha esse verde que bonito, essa aqui que deixa assim, ó, tecido muito gostoso dela, viu? Então, esse tamanho é um pouquinho grande, tá, desses modelos aqui, já já chegam nas femininas, hein, 10 dólares aqui umas de frios, bermuda, olha essas bermudas estão boas, hein, nossa, vou ver se eu compro até pra mim, 7 dólares mais aqui, mais polo aqui por 10 dólares, olha só, e elas são mangas, manga longa, então tá bom, tá bom, amigo. E aqui, ó, cavadinha assim, 10, não, 7 dólares, opa, mais bermudas aqui, essas aqui são aquelas bermudas assim, ó, boa também pra caramba, com símbolo aqui da marca, por 15 dólares, estão baratas, viu, gente? E aqui, ó, americano usa essas bermudas aqui pra ir pra piscina, tá? 10 dólares também, tá super bonitinha essas aqui, ó, e mais cavadas aqui, ó, tem bastante cavada, por 7 dólares, um calorzão que nós... Nós estamos aqui, ó, boné, por 4 dólares também, né, meu povo, ó, tá bom, hein, aqui tem algumas cuecas, vocês tem que ver, preço, não gosto de ficar mostrando isso, não. Calça jeans, ó, 20 dólares, tem algumas calças jeans aqui, ó, modelos bonitos, hein, por 10 dólares, olha só, 10 dólares, essa aqui, 10 dólares, ó, tradicional. Aí tem que depender de você também, gente, é aquilo, hein, eu tô mostrando, mas depende muito do seu gosto aí do outro lado, ó, chinelinho assim, ó, 4 dólares. Bonitinho, né, mais aqui, ó, agora começou a parte feminina, 14 dólares nos vestidinhos aqui, bom, hein, alguns sapatos aqui, assim, ó, 20 dólares, poucos números, tem até New Balance aqui, ó, louco, não tem disso não, mas tudo bem. Macacãozinho assim, ó, por 15 dólares, bonitinho, ó, pra você que gosta, ó, macacãozinho assim, ó, branco, preto, tem até preto, não tinha visto preto aqui, ótimo também, hein, 15 dólares isso aqui, e não acho que você é o mais barato no Brasil esse aqui, porque tem disso aqui não, hein, gente. Essas rasteirinhas aqui, ó, 4 dólares, você vai andando, tem muita coisa barata, ó, essas aqui já são falsas jeans femininas, 15 dólares, aí o modelo depende de vocês aí do outro lado, né, shortinho assim que o americano usa demais da conta, 10 dólares, é, meu povo, ó, sainha, assim, ó, 15 dólares, e esses tipo top aí, 10 dólares, os shortinhos aqui, deve ser 10 dólares, vamos ver aqui, tá escondidinho, 10 dólares aqui, ó, tem vários aqui, três cores, tem preto, branco e caramelo, ó, isso aqui é bonito, hein, deve esquentar pra caramba, gostoso, 10 dólares também, ó, mais shortinho ali por 10 dólares, mais shortinho assim, ó, por 10 dólares, calças assim, ó, por 15 dólares, 15 dólares, agora chegamos na parte feminina, 15 dólares do shortinho, ah, não entendi muito bem o que é isso não, top, 10 dólares, sainha de militar por 15, e aqui, ó, calcinha, 7 dólares, maiô, bórim, 15 dólares, não entende ali, é, sutiãs aqui, 5 dólares, não vou ficar mostrando modelo, hein, pessoal, uma unidade é 2 dólares das calcinhas, e 4 por 10, então tá bom, ó, esses aqui são 7 dólares, esses modelos aqui, e aqui, 3,99, o feminino também, masculino, 3,99, o feminino também, se esquecer o chinelo, uma ótima opção, hein, mais shortinhos aqui, ó, por 15 dólares, ali, ó, menina usando, o delito, e aqui, ó, calça jeans feminina, porém bem diferente, por 15 dólares, tá vendo? Aqui os modelos não são o mais bonito do Goiás, não, tá, gente? Não é que nem lá no Goiás, no Goiás tem, ó, gente, agora não é brincadeira, mas em Goiás tem roupa bonita, hein, lá tem a 44, a Feira da Lua, tem uma roupa bonita lá, viu? Mais coisinhas, já 6,99, 10 dólares aqui, ó, o boné feminino também, 4 dólares, igualzinho masculino, chinelinho assim também, acho que é 4 dólares, olha que bonitinho, vale bastante a pena, mais coisa ali, ó, 10 dólares aqui, ó, vamos continuando aqui, olha aqui, 10 dólares aqui também, continuando aqui, agora mais feminino aqui, 10 dólares as blusinhas assim, olha se é bonitinho, é básica, gente, sem nada, tem um lacinho atrás aqui, é bonitinho aqui atrás, ó, e aqui de frio, por 10 dólares, olha só, tem bastante opção, masculina também tem de frio, né? Estamos finalizando, gente, é uma loja da ponta de estoque, da ponta de estoque, tem muita coisa bonitinha, ó, se você, né? Depende mais de vocês do que de mim, eu tô mostrando aqui o que que tem aqui, e aí, né, se você vai gostar ou não, ai, 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 tem que, né, ver aí do outro lado, tá bom? Mais chinelinho aqui, tem gente que tudo que põe fica bonito, né? Tem gente que é mais complicado, então é isso, gente, a loja, ela é bem grande, tem bastante coisa bonita, e tem bastante coisa feia, viu? Mas aí depende de você, espero que vocês tenham gostado, essa loja é muito boa, coloca ela no seu roteiro, vai que você acha algumas coisinhas boas, ótimas, pra comprar coisas de presente, ó aquela polo azul lá, que lindona, eu usaria ela, ah, tô vendo, eu tenho vontade de comprar ela, tá é isso, gente, qualquer coisa, se eu achar algo muito legal, eu volto, tá bom? Porque America Eagles Clearance é vida! Aplausos 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 Aplausos